Música O Shitsika Namata realizou a sua confraternização de final de ano das turmas adulto em uma noite muito agradável. E nós do programa do Iki viemos até aqui conferir e mostrar tudinho pra vocês. Então fiquem conosco. Eu estou com o Derek, que é professor aqui no Shitsika Namata e ele é natural de Orlando e vai conversar um pouquinho com a gente. Derek, como que está sendo a tua experiência aqui no Shitsika Namata? Foi muito legal. Eu conheci muitos lugares e amigos novos. Foi uma ótima experiência multicultural e os alunos que eu tive aqui foram maravilhosos, eu os lembro sempre. E a cidade, em geral, e todas as pessoas que eu conheci, foi uma ótima experiência. Eu realmente amo Santa Cruz. E tem algum lugar em especial aqui em Santa Cruz do Sul que você mais gostou? Eu realmente amo o Parque de Gruta e a Oktoberfest também. E a catílula é linda, muito linda. E você fez parte esse ano da Oktoberfest, foi até a festa? Sim, foi. Foi muito legal. Eu gosto. Então tá bom, Derek. Muito obrigada. Muito obrigado. E agora eu estou com a Elza, que é psicóloga aqui do Shitsika Namata. Elza, eu quero que tu me fale um pouco dessa noite de hoje. O que a gente vai ver aqui? Bem, é uma noite de confraternização, de encerramento do ano, né? A gente convida todos os nossos alunos para comer, beber, se divertir. E uma das atividades que a gente vai ter, então, vai ser o quiz. O quiz vai ser uma... você vai ter 50 perguntas em inglês, né? De conhecimentos gerais. Então, é uma oportunidade para o pessoal botar em prática o que aprendeu durante o ano. E aí depois a gente vai ter mais algumas gincanas e tal, para o pessoal dar algumas risadas. E também é como o de sábado de manhã, que foi dos baixinhos. Qualquer pessoa pode vir participar ou é restrito, assim, só para quem é aluno aqui do Shitsika Namata? Então, essa é a festa para os adultos, né? Então, é aberto também, o pessoal pode convidar os amigos. É uma festa para o pessoal poder conhecer o nosso espaço também. E quem quer agora, no início do ano, quer vir aqui no Shits, ou quer entrar em contato com vocês, como é que pode fazer para começar as aulas? Eu não sei se vocês têm alguma aula experimental, para o pessoal ver como é que é a metodologia, como é que funciona isso. A maioria dos alunos que vêm aqui, eles já conhecem de outros amigos que fizeram. Então, a maioria do pessoal já vem direto para se matricular. O pessoal é bem-vindo para vir conhecer, a gente tem uma conversa, a gente tem uma entrevista, explicar um pouco da nossa metodologia. E é só vir, não tem muito mistério, né? Só vir aqui, se inscrever e pode começar a fazer as aulas. Sim, é assim mesmo, é. Elza, muito obrigada e uma ótima noite. Obrigada, a gente também. Eu estou com a Estela, que é uma das alunas aqui do Shits Canomata. Estela, há quanto tempo você está fazendo aula aqui no Shits? Eu sou iniciante, eu estou recém no primeiro semestre agora, então, quatro meses, na verdade. E o que você notou de diferença no ensino deles aqui? Ah, eu notei que a didática é muito maior, a gente tem muito mais conversação desde a primeira aula, mesmo sendo o primeiro semestre, e eu estou gostando bastante. E quando você pensou em fazer o inglês, você lembrou primeiro, ah, eu vou no Shits Canomata, por que você escolheu aqui? Eu lembrei, realmente eu e minhas amigas logo pensamos em vir aqui, antes de qualquer outra, por causa da didática deles, de ter professores nativos, e eu aconselho muito, porque os professores são muito legais, eu gosto de todos os nossos professores, eles são muito, muito, muito legais, eles nos deixam à vontade desde o primeiro dia, então a gente não tem vergonha de tentar e nem de errar quando está falando inglês. Estela, muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigada. E agora eu converso com o Ricardo, que é o diretor aqui do Shits Canomata. Ricardo, hoje à noite, então, é a confraternização dos adultos. Eu quero que tu me fale um pouco como é que é o ensino para eles, que já tem esse nosso sotaque, como é que funciona. Tanto com crianças como com adultos, a característica do nosso programa é semelhante. Em primeiro lugar, o trabalho não fica atrelado a um plano didático pré-determinado, determinado, aquela coisa sequencial, aquela sequência de livros, o livro, todo mundo tem que estudar o mesmo livro, primeiro um, depois outro. O trabalho é individualizado, é submedida. Então, conforme os interesses e as dificuldades de cada grupo, o instrutor que tem plena versatilidade em qualquer área de conhecimento, porque ele é um nativo, ele vai desenvolver atividades voltadas aos interesses do grupo com que ele está trabalhando. E, Ricardo, se tem alguma pessoa que quer aprender o inglês de uma forma mais rápida para poder viajar. Quero viajar, quero fazer o inglês e aprender o mais rápido possível para conseguir me comunicar lá fora. Vindo aqui no Shits Canomata, a pessoa consegue isso em quanto tempo, mais ou menos? Dificilmente as pessoas hoje não têm noção nenhuma de inglês. Quer dizer, todo mundo sabe, tem um certo nível de desenvolvimento em inglês. Alguma familiaridade com a língua, todo mundo tem. Os adolescentes, principalmente, têm uma familiaridade muito avançada já com o inglês. Então, vai depender tudo do estágio em que a pessoa se encontra, bem como da disponibilidade de tempo da pessoa. Nós oferecemos programas como, por exemplo, o semestre regular. Temos também um semestre semi-intensivo. Nós oferecemos aulas individuais também. Então, pessoas que têm uma urgência muito grande, eles vão participar de um semestre semi-intensivo. Eles, dispondo de tempo e de recursos, ainda vão complementar esse trabalho com aulas individuais. Em questão de um ou dois semestres, eles podem estar aptos ao desafio que eles estão buscando, que eu não sei qual é, depende da necessidade também, né? Ricardo, muito obrigado. Uma ótima noite, uma ótima confraternização a nós. Certo, obrigado. Obrigado.